Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Quero já te convidar para deixar um joinha aqui no vídeo, o seu comentário e se inscrever no canal ativando o sininho. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é o início da primeira carta de São João. Capítulo 1, versículos 1 a 4 Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, de fato a vida manifestou-se e nós a vimos. E somos testemunhas. E a voz anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria fique completa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo do dia de hoje é o Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei. Exulte a terra de alegria. E as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Muito obrigado pela sua companhia. Se você curtiu este conteúdo, deixe um joinha, um like no vídeo, o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração, e se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Marrolada! Amém. 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 Amém.